Hoje começa o Campeonato Paulista 2024 para o Santos Futebol Clube. Hoje começa a reconstrução de um time que foi despedaçado nos últimos três anos. Vai dar certo? Você acredita no Santos? A Federação Paulista de Futebol já divulgou os inscritos pelo clube na competição estadual mais complicada do Brasil, a mais difícil do Brasil. O técnico Fábio Carilli mostrou que tem uma duvidazinha para escalar o time contra o Botafogo. Eu vou te contar tudo isso neste conteúdo. Vem comigo, eu sou o Fabiano Farah, você está no I só da Santos Oficial. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa teu like e comenta o que você espera do Santos. O que você espera do Santos para 2024, principalmente focado na primeira competição que é o Campeonato Paulista. O que esperar do Peixe, que hoje é comandado por Marcelo Teixeira na presidência, e hoje tem Fábio Carilli como técnico e que tem 13 reforços. Desses 13, 12 foram inscritos. Então eu vou te contar tudo a partir de agora. Eu tenho aqui a lista dos jogadores que estão inscritos. Tem a lista A, que são os profissionais, e tem a chamada lista B, que são os mais jovens. O Santos inscreveu jogadores na lista jovem que já foram do time titular. Eu vou te atualizar isso tudo. E como começa o Paulistão hoje, eu não posso deixar de te falar da 1xbet, que é a bookmaker mais confiável e mais reconhecida internacionalmente. Com cooperação com clubes como Barcelona, como Liverpool. Tem um link fixado no primeiro comentário, onde você pode se registrar na 1xbet. E utilizando o cupom aqui do canal, ESSOSANTOS, ESSOSANTOS, no teu primeiro depósito, a gente dobra ele. Colocou 100, vai para 200. Ou seja, 100% de bônus no teu primeiro depósito, até R$ 1.560. Se você é maior de 18 anos e tem alguma coisa reservada para o teu entretenimento, a 1xbet é recomendada. Link fixado no primeiro comentário. Olha só, antes de falar do time, vou te dar os inscritos aqui no Campeonato Paulista pelo Santos. No grupo A, grupo dos profissionais, nós temos os goleiros João Paulo e Diógenes, que foi recentemente reintegrado. Ele não fazia parte dos planos do Santos para a temporada. O Santos buscou um goleiro no mercado. O presidente Marcelo Teixeira disse até em entrevista na sexta-feira que não é mais prioridade a busca por um goleiro. Então, a gente tem aí o Diógenes reintegrado. Entre Diógenes, Paulo Mazotti, Breno. Vladimir foi emprestado pelo Guarani. O Diógenes foi escolhido pelo Oscar Rodrigues, que é o novo preparador de goleiros do Santos. O Arzul continua na comissão técnica fixa. Então, João Paulo e Diógenes. Deu problema com o João Paulo, teremos o Diógenes. E aí, nesse ponto, eu discordo do presidente Marcelo Teixeira. Tem que atuar no mercado, como o Santos acredita que esteja atuando, para trazer rápido um goleiro que possa, em caso de necessidade, substituir o João Paulo ou até brigar pela posição com o João Paulo. Os zagueiros inscritos, meus amigos. Gil, João Basso, Joaquim e Messias. Na lista A, o Luiz Felipe foi reemprestado ao Atlético Goianiense. Então, temos quatro zagueiros inscritos. Repito, Gil, João Basso, Joaquim e Messias. Os laterais inscritos, Aderlan, Felipe Jonathan e Rainer. Na lista A. O Jorge não foi inscrito. O Jorge não tem previsão de entrar em forma e estar bem clínica e fisicamente. Por isso, ele está fora. O Santos tem um prazo, até fevereiro, de alterar a lista de inscritos. Mas, a princípio, você tem um lateral esquerdo na lista A. Já vou chegar na lista B, tá? E dois direitos. Aderlan, que será titular. O Felipe Jonathan, que será titular. E o Rainer, como opção. Já até te adiantei aqui uma parte do time titular. Os volantes inscritos, Diego Pituca, João Schmidt e Tomás Rincon. Esses três volantes foram inscritos. Os meias, Giuliano, Nonato, Cazares e Vinícius Zanocela. Inscrito como meia, tá? Não como volante. E os atacantes, Guilherme, Julio Furti, Marcelinho, Pedrinho, Otero e William Bigode. Então, essa lista aqui tem um, dois, dois goleiros, quatro zagueiros. São seis. Três laterais, nove. Pituca, dez. Schmidt, onze. Rincon, doze. Giuliano, treze. Nonato, quatorze. Cazares, quinze. Zanocela, dezesseis. Guilherme, dezessete. Júlio Furti, dezoito. Marcelinho, dezenove. Vinte, Pedrinho. Otero, vinte e um. William Bigode, vinte e dois. Podem escrever. Vinte e seis, tá? A gente vai para a lista B. Que tem o goleiro Rodrigo Falcão, tá? Que é da Nova Safra, o Rodrigo Falcão, tá? O zagueiro Jair, o lateral esquerdo Kebson e o atacante Wesley Patati. Tá? Então, um, dois, três, quatro inscritos na lista B. O goleiro Rodrigo Falcão, o zagueiro Jair, o lateral esquerdo Kebson e o atacante Wesley Patati. Quatro com um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Quatro com vinte e dois. Dá vinte e seis. Então, o Santos já tem os inscritos para iniciar o Campeonato Paulista. O time, bom, o cara, ele vinha treinando com o Pedrinho entre os titulares. Mas o Pedrinho já não é mais aquela certeza no time principal que estreia contra o Botafogo às dezoito horas. E aí, eu te aviso, tem pós-jogo aqui. Acho que eu faço ao vivo pós-jogo? Comenta aqui embaixo. Faço ao vivo? Só lembrando você que o jogo será transmitido pela Kazé TV aqui no YouTube, tá? Para você assistir o jogo e depois vir comentar comigo aqui o jogo ao vivo. Tá certo? Então, vamos lá. O Pedrinho começou como preferido. Quando teve aquele problema de documentação, o Carilli testou o Otero. Pô, e gostou do Otero. Ele gostou bastante do Otero, tá? Ele testou o Cazares também. E ele gostou do Cazares. Então, Pedrinho, Otero e Cazares disputam essa vaga. No mais, está tudo definido. Eu acredito que o Thomas Rincón não comece a partida entre os titulares. Vai jogar o João Schmidt. Então, João Paulo no gol. Aderlan, Joaquim, Gil, Felipe e Jonathan. João Schmidt, Pituca, Juliano. E aí tem Furti, Guilherme e a dúvida, Pedrinho, Otero ou Cazares. Vou falar para vocês que eu estou com o sentimento de que o Otero começa o jogo no lugar do Pedrinho, tá? Desses três, ele vai optar pelo Otero. Pela bola parada, enfim, pelas atividades que ele observou. Então, se eu optar pelo Otero, João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil, Felipe e Jonathan. João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Furti e Guilherme. É um bom time para começar contra o Botafogo? Sim ou não? O que você acha? É um bom time? Dá para encarar o Botafogo de frente? Né? O Botafogo, como é que está o Botafogo? Ah, o Botafogo do técnico Paulo Gomes, cara. Que não tem tantos jogadores conhecidos. João Carlos, a escalação deles. João Carlos, Tássio, Fábio Sanches, Bernardo Chapo e Patrick Bray. Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Douglas Baggio. Thiago Alves, Leandro Pereira e Alex Sandro. Esse vai ser o time, ele joga no 4, 2, 3, 1. O mesmo esquema do Santos. O Leandro Pereira é o cara lá da frente. O Alex Sandro e o Thiago Alves, os caras mais das beiradas, né? É um time que é saf, né? Que vive um momento diferente. Quem apita é o João Vitor Gobbi. Assistente 1, Neuza Inês Bach. O Evandro de Melo Lima, assistente 2. O árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, hein? Rodrigo Guariz, o Ferreira do Amaral. Bom, se eu tiver que palpitar, para mim o Santos vence. Para mim o Santos estreia bem. Não estou falando com o coração, não. Estou falando com a razão. Para mim o Santos vence bem lá em Ribeirão Preto. Para mim vence por 2 a 0. É o meu palpite, eu estou lendo aqui no comentário. Um grande abraço. E até o próximo conteúdo, rapaziada. Que a gente vai estar ligado aqui, juntinhos. Inclusive no pós-jogo. Ao vivo. Valeu, tchau. E aí Obrigado.